Bem galera O serviço concluído aí Vou mostrar aí onde eu fiz Já está a metade Já está a 6 horas Vocês estão vendo aí Lá embaixo tem um açude Eu fiz, o açude já está cheio Entendeu? Terminei em paz, graças a Deus Vai ficar uma bolinha de mato aí Aqui por debaixo Desse tudinho Lá é o lado de lado Chega lá do outro lado Vou mostrar o lado de cá Olha como ficou aí a leira lá Entendeu? É isso aí galera Oi galera Já mostrei um lado Agora vou mostrar o outro lado Entendeu? A parede lá é maior A rebancelha lá é mais Mais alta e mais mumpida Olha como ficou lá Olha como ficou aí Olha o jiquirão aí Mata pura Mata pura Mata pura Olha como ficou aí Entendeu galera? Olha o trator aí Que eu fiz aí O serviço aí Trator da Jandir 750 J Máquina boa Trabalhar Olha o serviço aí Que eles fizeram aí Esse aqui é o operador Amigo de vocês E aí 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 Obrigado.